O programa do João Kleber vai mudar de nome nesta segunda, 11 da noite. Você que gosta dele, do teste de fidelidade e de todas as outras atrações, agora vai dar o novo nome do programa. Com um detalhe, as atrações estão mais polêmicas do que nunca. Participe nesta segunda, 11 da noite, na RedeTV, a rede de TV que mais cresce no Brasil.